Rádio Telefonia do Alentejo. Informação. A Raia Alentejana reivindicará o comboio Lisboa-Madrid. Os municípios fronteiriços de Valência de Alcântara, em Espanha, e Maravão, em Portugal, vão organizar a terceira marcha transfronteiriça por um comboio digno para reclamar a reabertura da linha Madrid-Lisboa por Valência de Alcântara, que vai percorrer os caminhos paralelos à linha ferroviária histórica. O ponto de partida está programado para a Estação Ferroviária de Valência de Alcântara e vai terminar na Estação Marvão-Beirã. Após a chegada à Estação Lusa, serão recebidas as autoridades e será lido o manifesto por um trem digno e para a reabertura da linha Madrid-Lisboa por Valência de Alcântara. Recorde-se que desde 1879 até 2012, os comboios de Madrid para Lisboa passaram pela Extremadura Espanhola. Esta rota foi feita pelos lendários comboios Lusitânia Express e Talgo Luís de Camões. A ligação de Lisboa com Paris, inaugurada em 1887 via Salamanca, é a única que funciona hoje como linha ferroviária com Madrid. Em Medina del Campo, o trem é dividido, algumas carruagens vão para Endaia, outras em direcção a Madrid. O chamado trem Hotel Lusitânia leva nove horas para chegar à capital do país vizinho, quase tanto quanto um voo transatlântico. Rádio Telefonia do Alentejo, informação.